Que a bondosa mão de Deus esteja nos guiando nesse dia e também abençoando a tua vida. Leia agora comigo esse princípio bíblico que aparece na tua tela. Livro de Salmos, capítulo 121, verso 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Assim como o salmista, todos nós temos alguns momentos na nossa vida que gritamos por socorro. Mas o que ele nos ensina é que existe um Deus, o único Deus, que criou todas as coisas. Um Deus que está atento às necessidades dos seus filhos, como também de toda a criação. E esse Deus sempre irá nos socorrer. Quando ouvir de mim e de você, Deus me ajuda, preciso de você. Reflete nisso. Que Deus te abençoe. Até mais.